No último dia 8 desse mês, nós divulgamos a prisão do principal suspeito do assassinato de Paulo Guilherme Veloso de 28 anos, ocorrido em julho de 2020. Na época do crime, as investigações apontavam que o crime teria sido motivado por vingança e que a namorada do suspeito de 26 anos, autor do crime, também estaria envolvida. Ela chegou a ficar um ano presa, mas foi julgada e inocentada. Para a justiça, a jovem não teve participação no crime. O advogado dela explicou para a gente como foi a sentença. Põe na tela. Bom, na época dos fatos, a Miriam, a quem eu represento os interesses, minha cliente, ela foi acusada de um homicídio duplamente qualificado. Ela ficou presa preventivamente durante um ano. Ela foi elevada a plenário do tribunal do júri e o tribunal do júri da comarca de Montes Claros, pelo conselho de sentença, formado pelos sete jurados, decidiu por inocentar ela. Decidiu por considerar que ela não teve qualquer participação nesse crime, nesse homicídio. Ela não teve qualquer autoria. Por isso, ela foi considerada inocente. Ela ficou um ano presa e, após conseguir a absolvição, conseguir a liberdade, ela agora procura a reconstrução da sua vida, que não é fácil para alguém que é egresso do sistema penitenciário. Alguém que passa por um processo tão complicado como ela passou para reconstruir sua vida e reaproximar da sociedade. Ficou comprovado na justiça que ela não teve qualquer participação. Através do conselho de sentença, que é um tribunal que é soberano, ficou decidido que, e já foi transitado em julgado, inclusive, não foi apresentado qualquer recurso pelo Ministério Público pela acusação. E ela não sofre qualquer nenhuma, não passa por qualquer investigação na justiça ou qualquer processo a respeito desses fatos.